Se protege para não queimar a taxaça, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aí tem lugar que o robô deixa de soldar, né? Essa pontinha aqui, tá vendo? Aí nós tem que... A outra aqui também, ó. Tá vendo? Ela derreta lá, ó. Aí nós dá um... Um pouquinho de solda ali, Violeta, Estou vendo? Bate pra todo mundo. F1 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 F2 F1 Vamos lá. Vamos fazer o que está bom? Não, não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 James . Esse aqui significa canju de Naka, né, no japonês, português seria dentro, ok, de dentro eu olhei e tá sem nada, com alegria. Tira a boli. Tira as bolinhas que a gente vai meio violenta, aí falta o carixadeiro. Bari, bari, pra dar uma desfavissada. Então, se você for buraquinho aqui, aqui dentro do centro da porta, ok, ok. Olha só Aqui é um barulho O que é isso? a minha dedo pode sentir nada lá tá? vai ficar já normal ok? check E é isso aí, acabou. A gatinha escreveu meu nome, né? Lopes. Lopes. Tudo sob controle. Vamos pegar a próxima peça. É isso aí. Diversão total.